Ao longo dessa pandemia de coronavírus, nós, brasileiros e população de outros lugares do mundo, a gente acabou conhecendo um vocabulário completamente novo, diferente. Vou citar alguns termos que foram falados demais nos últimos dias, como se fosse algo comum. Variante, por exemplo, coronavírus, covid, inoculação, imunização e por aí vai. E o palavrão de hoje, o novo termo que a gente está aprendendo é a tal da intercambialidade. O doutor Álvaro está com a gente hoje para falar um pouco dessa intercambialidade, que nada mais é do que você tomar a vacina de uma farmacêutica e depois tomar de outra farmacêutica. Mas, doutor Álvaro, no começo a gente não falava que isso, digamos que não era uma boa ideia, que não tinha sido testado e tal, e agora o pessoal está começando a fazer. Doutor Álvaro, conta para a gente se é seguro, se não é seguro. Bom dia, doutor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Realmente é um exercício de aprender novas palavras, novos conhecimentos relacionados à vacinologia. Acho que a vacina para a covid vai mudar a história das vacinas, na questão de muitos aspectos diferentes que a gente acabou vendo nesse cenário da pandemia da covid-19. Esse termo difícil, intercambialidade ou cruzamento de tecnologia, primeiro detalhe, Barão e ouvintes, Carla, a gente já fez isso com outras vacinas na história, com vacina de póler, por exemplo. Quando você faz uma primeira dose e você treina seu sistema imunológico através de uma perspectiva, ali uma vacina de vetor viral, EMA mensagem de redução, as tecnologias disponíveis de vacina de covid. E quando você faz uma segunda dose, você faz uma plataforma, uma tecnologia diferente. Então, vamos entender em que sentido isso, sim, pode dar certo. Já tem estudo mostrando, né, em alguns países da Europa que começaram com a vacina da AstraZeneca, aí teve aqueles eventos descritos de trombose, eles optaram por não usar mais a vacina da AstraZeneca, eles acabaram usando uma segunda dose de outra tecnologia. Então, é um modo diferente de treinar o seu sistema imunológico, diferente do primeiro, no caso, quando eu faço a troca de tecnologia, e a gente está mostrando aí alguns estudos pequenos, ainda mais estudos significativos, de que esse cruzamento continua mantendo segurança com a quantidade de eventos adversos, leves, muito parecida quando eu faço com a mesma tecnologia, e mais interessante ainda, mantém o nível de produção de anticorpo, e até em alguns estudos, Barão, mostra para a gente que pode ser até melhor o cruzamento de tecnologia. Mas como tudo na Covid-19 a gente fez com um bonde andando, trocando pneu com um carro andando, a gente tem poucos estudos, isso tem que ser melhor visto pela literatura, mas os resultados preliminares de estudos iniciais mostram que é possível, sim, e tem até estudo que mostra que pode ser melhor, Barão, quando eu faço intercabilidade com relação à durabilidade, título de anticorpo. Então, a população não tem que ter medo, porque às vezes essa troca de tecnologia é que não tem da primeira que ele fez dose, e a gente não pode perder a oportunidade de fazer uma segunda dose num período de tempo que implique proteção para a população. Doutor, então, assim, só confirmando, é seguro fazer isso nesse momento para quem vai tomar vacina nesta semana, né? A gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, essa orientação por parte dos governos locais para que uma pessoa que tomou a primeira dose da AstraZeneca, se não encontrar a segunda dose da AstraZeneca, pode tomar a Pfizer tranquilamente. Isso é seguro, né? Primeiro ponto. Perfeito, Carla. É seguro, sim. Tem estudo mostrando que a quantidade de eventos adversos é muito parecida, como se fosse da mesma tecnologia, e nível de produção de anticorpo também parecido, proteção. Então, é melhor você tomar a segunda dose de uma tecnologia diferente da primeira do que você não tomar a segunda dose. Está muito claro para a gente o benefício de ter duas doses, mesmo que sejam de tecnologia diferente. Chegou a sua hora de tomar a segunda dose, e não tem lá aquela primeira tecnologia que você fez. Tem outra, faça a segunda dose mesmo que seja diferente da primeira tecnologia. E o segundo ponto. Por que a gente está falando de intercambialidade, né? Dessa forma um pouco mais próxima da gente agora, nessa semana, acaba passando por uma questão política também, mas em geral o que acontece? Acabou o estoque de doses da AstraZeneca, e aí chegou a vez de uma leva bem grande de brasileiros tomar essa segunda dose, mas não tem a vacina, então teve que apelar para uma outra fabricante. Tem a questão política? Tem, né? De discussão de estados e governo federal. Agora, o que é muito claro, eu imagino que para boa parte dos brasileiros, doutor, é que não houve uma organização 100% eficaz no combate à pandemia aqui no Brasil. A gente sabe que no mundo todo, os governos de todo o planeta tiveram que fazer isso, né? Trocar a roda, o pneu do carro com o carro andando. Isso aconteceu em todo o planeta, mas em alguns lugares a coisa foi ainda pior, um pouco diferente, parece que outros obstáculos foram colocados no caminho. Como é que isso prejudica o combate à pandemia e, pior, fortalece o vírus, né? Trazendo novas variantes. Bem, essa colocação, acho que é importante a gente falar a questão da comunicação social durante a pandemia, né? Como a gente teve muitos reveses, mudança de rumos, a gente sentiu muito, muito a falta desse discurso de explicar para a população todas essas mudanças. Quem assumiu de uma forma brilhante esse papel foi a imprensa. A gente tem que bater palma mesmo, que eu acho que é imprensa séria, de querer esclarecer a população. Mas esse papel primordial, ele tem que ser do governo, de falar, de explicar, de mostrar isso. E a gente, em vários momentos da pandemia, a gente atrasou vacina, isso foi prejudicial, a gente fez um esquema, muitas vezes, de lockdown, de isolamento não tão adequado. Isso acabou implicando, no Brasil, ser um dos maiores países do mundo com relação a variantes genéticas do coronavírus. Saiu uma publicação ontem mostrando realmente que esse controle inadequado, essa circulação intensa de vírus, só vai selecionar mais variantes. Quando você seleciona mais variantes, existe a possibilidade de escape de vacina, de vírus mais transmissíveis, como aconteceu com a variante Delta, variante P1, com maior potencial de transmissibilidade. E ainda você coloca em risco os países vizinhos, que podem não ter aquela variante, e alguém viaja para aquele local e coloca ali, circulando, uma variante que pode ser mais transmissível. Então, realmente, em vários aspectos, a gente, em alguns momentos, pecou. E, claro, isso traz consequência, não só para o nosso país, mas para outros países do mundo também. O Carlinhos, não sei se tem alguma dúvida de ouvinte aí. Tem um outro tema importante, mas eu não sei se eu já posso trocar, sair para esse outro tema importante de coronavírus, além de coronavírus, ou se tem alguma dúvida específica do ouvinte sobre esse assunto que a gente está conversando, o doutor Álvaro podia tirar, Carlinhos. Ai, o Barão, chegou uma mensagem aqui. Eu estou muito em dúvida se leio ou não, mas, enfim, eu vou soltar, porque talvez outras pessoas acabem não verbalizando isso aqui que diz o ouvinte, que, assim, falta tomar minha segunda dose, mas se for para misturar vacina, eu não vou tomar, não, porque eu não sou rato de laboratório. É um ouvinte de São Paulo que disse. Assim, é legítimo ele ter preocupação com a própria saúde, né? E a gente está, inclusive, eu não tenho o nome dele, mas a gente está com um infectologista aqui, né, Barão? Diga. Esse é o ponto. Desde o começo, a gente tem ouvido e falado assim, olha, não é bom misturar a vacina. Ainda não foram feitos estudos, essa era a versão inicial, para você sair por aí tomando uma vacina de uma farmacêutica e depois de outra farmacêutica. O doutor Álvaro está explicando agora, e como ele explicou, desde o começo dessa pandemia, as coisas vão mudando, vão sendo estudadas, vão sendo aperfeiçoadas. Os estudos que não tinham no passado, hoje, já são estudos realizados, comprovados. É importante que, lógico, as informações também vão mudando, né? Então, não se preocupe, você não é um rato de laboratório, já que você usou esse termo, né? Algumas pessoas já fizeram esse trabalho, entre aspas, já se propuseram a servir como cobaia, já que você gostou desse termo aí, para ser voluntário em testes que foram realizados. É isso, né, doutor? Ou seja, quando você abre isso para a população como um todo, quando você determina isso em saúde pública, é algo muito sério de um estudo que não tinha no passado, mas hoje existe, né, doutor? Sim, eu acho que um aspecto que a gente tem que falar é, primeiro, é bater palmas para os voluntários que participaram desses estudos de fase 3 de todas as tecnologias do mundo. A gente teve pelo menos 30, 40 mil voluntários em cada estudo, eles foram fundamentais, mesmo alguns deles inicialmente tomando placenta, para concluir esses dados para a ciência e ser aplicado para todo mundo. Então, para falar para esse ouvinte nosso, você não é combine-se no seguinte aspecto, já tem estudo mostrando a intercabilidade quando cruza a tecnologia de vacina, então, fique tranquilo, que mantenha segurança, né, existe uma questão maior, que é você se proteger contra a doença, então, ter a oportunidade de tomar a segunda dose, e todas essas vacinas passaram pelas fases de liberação, fase 1, fase 2, fase 3, e do ponto de vista de vacinas, já existem outras vacinas que cruzaram tecnologias na história da medicina, a vacina da poli, vacina de pneu, não é um assunto novo, você não vai ser cobaia, é importante você se proteger contra a doença, então, é claro que a decisão de tomar uma vacina é de quem está ali, no dia a dia, a gente recomenda fortemente que as pessoas não tenham esse medo, que procurem os locais para tomar a segunda dose. Tem uma mensagem aqui, uma dúvida de uma ouvinte que tem filho, ela não falou exatamente a idade, mas é adolescente, teve Guilain Barre, doutor, é recomendada a aplicação da vacina, e também, se o senhor puder falar um pouco mais a respeito da vacinação para adolescentes, porque está circulando aí, aí é uma nova notícia que não é verdadeira, falando sobre a contraindicação da vacina para adolescentes, isso não é verdade não, né doutor? Olha, tem alguns casos com a vacina da Pfizer, de alteração, chama miocardite, inflamação do coração, e aconteceu um contingente de pessoas aí, de adolescentes, que tiveram esse evento adverso grave, mas foi a minoria, a minoria, a minoria dos casos, em nenhum momento a gente tem um pronunciamento de alguma agência regulatória no sentido de proibir essa vacina para adolescentes, então, vamos esperar aí qual é o posicionamento dessas agências do mundo, Anvisa, CDC, agentes europeia, FDA, com relação a se pronunciar a respeito disso, mas de momento a gente não tem ainda nenhuma informação a respeito disso. Qual foi a primeira pergunta mesmo, Carla? Guilain-Barré, é um adolescente que teve Guilain-Barré, se existe algum tipo de contraindicação. O Guilain-Barré é uma doença neurológica muito rara, que pode acontecer induzida por vacina, por qualquer infecção de vírus pode dar Guilain-Barré, e o que a gente recomenda para os pacientes que têm um passado de Guilain-Barré, é escolher uma tecnologia, no caso de orientação médica, preferencialmente uma vacina que não desencadeia Guilain-Barré, as vacinas de adenovírus da Janssen e AstraZeneca têm mais desfecho de Guilain-Barré, então a gente acaba recomendando vacinas de vírus inativado, como Coronavac ou RNA mensageiro, então é interessante que ela procure um profissional para orientar qual é a melhor tecnologia no caso do Guilain-Barré, que é uma situação bastante específica. Doutor, para finalizar, no último dia 13, ontem, dia mundial da sepsis, eu queria que eu explicasse um pouco o que é sepsis, que é algo que infelizmente ainda ocorre com muita frequência no nosso país. Barão, os números são tão assustadores que metade dos casos de admissão e UTI no Brasil e várias UTIs do mundo é um paciente com quadro de sepsis, a mortalidade pode passar de 50%, isso em casuística de todos os países do mundo. Então, acho que as pessoas que escutam a palavra sepsis não entendem muito bem o significado disso. Sepsis é uma resposta do nosso organismo a uma infecção, só que é uma resposta desregulada. Eu tenho a contenção da infecção muitas vezes, mas eu acabo prejudicando todo o organismo para uma resposta inflamatória ruim. A gente tem um fluxo de sangue para os territórios nobres, para o coração, para os rins, muito diminuído em um paciente com sepsis. E quando você atrasa o tratamento da sepsis, que trata mais do que da antibiótico ou a um antimicrobiano para curar essa infecção, para tratar essa infecção, o organismo todo tem uma repercussão. Então, a gente teve um desafio, ontem foi o Dia Mundial de Combate à Sepse, para que os hospitais, propriamente os pacientes reconheçam os sinais de sepsis, procurem imediatamente os serviços de saúde para começar o tratamento com antibiótico. Quando você tem um paciente lá com febre, taquicardia, dificuldade para respirar, ou o fluxo urinário começa a diminuir, com esses sinais, tem que procurar um serviço de emergência e o profissional de saúde tem que ter esse nível de suspeita para começar precocemente com antibiótico. A sepsis é um dos maiores desafios que a gente tem no mundo de doença infecciosa, e por isso até que esse dia aí é um dia para a gente treinar a equipe, falar com os pacientes sobre a importância de procurar o hospital quando você tem os sinais e sintomas, e, propriamente, a equipe médica do serviço de saúde identificar precocemente, dar antibiótico e hidratar esse paciente. Porque se eu faço isso a tempo, eu não tenho sofrimento de outros tecidos do organismo. Então, essa é a explicação da sepsis aí, um grande desafio aí para o mundo tentar identificar precocemente esses pacientes. Doutor Álvaro, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Bandilhos Station, tirando dúvidas dos ouvintes, explicando um pouco o que está acontecendo no meio, em especial, dessa pandemia. Grande abraço para o senhor, até a próxima. Abraço, valeu um abraço, cara. Ótima semana para todos aí.